Bom dia, beleza, varinha? Dá uma mão de vara. Tá louco, mancha? Fala isso não, hein? Tá muito legal. Vai embora essa pera aqui tudo de novo. Mas o senhor já prestou atenção? O senhor trabalhando não mexe, o senhor deu uma viradinha do lado. Tá que nem ele aqui, ele tá arrumando a vara pra jogar a outra. Tá bom. Puxa quarta-feira, manchinha aí presente no pisco e bambu amarelo. Eu gosto com o contexto, daí o pisco ele aperta e eu falo assim, aguardeu, agualeu. Bate com a dor aí, negão. Ajuda o companheiro. Hoje tem churrasco, negão? Opa! Não, acha, rapaz, ajuda ele aí, escapar é o que eu quero. Né, manchinha? É, bate com a dor errada esse tempo saindo pra um graça não, pai. Tá na gordura. Aí, ó. Vai que pasta? Prasta, né? Manchinha escapar, que jeito? Tá que nem os bifão que pula as rasgueiras aqui a boca, né, cara? Tem um nas costas e pra boca. Não tem o que fazer, manchinha? Fala comigo, manchinha. Hoje não, hoje não. É o homem pescando a maçã verde, essência, chama que tem. Aí, pessoal, fica a dica, ó, maçã verde.